Vinho é sinónimo de alegria, amizade, celebração. Nos últimos tempos tem sido também sinónimo de crescimento no turismo, sobretudo com o setor a recuperar de um dos piores momentos de sempre e com as pessoas a procurar cada vez mais destinos rurais. A Organização Mundial do Turismo escolheu Monsarás, no Alentejo, para a 5ª Conferência Global do Enoturismo, primeira desde a pandemia. O enoturismo está a tornar-se muito popular. Mais pessoas estão a viajar para descobrir as rotas do vinho e é aqui que criamos novos produtos e novas linhas mestras. Estamos a criar novas tendências e uma delas, que começámos há 5 anos, é o desenvolvimento do ganoturismo. As tendências de viagem alteraram-se com esta pandemia. Nós hoje em dia, depois destes tempos de confinamento, procuramos espaços abertos, espaços como este, idílicos, como encontramos aqui em Monsarás, no nosso Alentejo, espaços rurais e essa tendência de procura, penso que irá manter-se. Essas novos motivos de procura irão manter-se. E o enoturismo casa muito bem com estes territórios. A recuperação já se faz sentir em países que, além de produtores de vinhos, estão também muito dependentes do turismo. São os casos de Portugal, da Grécia ou Itália, que acolhe a próxima conferência. Contra todas as expectativas, o turismo está a aguentar-se bem. O turismo especializado, como o enoturismo, está a contribuir muito para isso. Falemos de números. Uma propriedade vinícola, uma das mais prestigiadas de Santorini, teve quase 1 milhão e 200 mil visitantes em 2019. Este ano teve quase metade desse número. Já no ano da pandemia, no ano passado, houve um crescimento. Este ano houve um aumento de 17% na procura da gastronomia e do enoturismo. É um setor no qual apostamos muito, mas falta ainda um pouco de organização. Se trabalharmos bem na organização, tanto a nível digital como a promoção e a integração na oferta turística, conseguiremos dar o salto. Num ponto, todos os intervenientes estão de acordo. Quanto mais cresce o número de turistas, mais crescem as exportações de vinho, sobretudo para os países de onde os visitantes são oriundos. Um dos principais protocolos assinados aqui é aquele que une a Organização Mundial do Turismo à Wine Capitals, organização que agrupa as principais cidades e regiões vitivinícolas do mundo. Um acordo que vai permitir ao enoturismo continuar a prosperar e ser um dos motores da tão desejada recuperação do turismo mundial. À nossa. Ricardo Figueira, Euronews, Regengos de Monsarás, Portugal.